Vamos ter o voto de protesto, eu vou votar no Boulos, vou votar no Boulos. Quem já reparou isso, bota eu aí, bota eu aí, porque é interessante, é interessante. E eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso. E aqui vai alguns fatos sobre as eleições de 2024. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações, o problema é seu, mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais, nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão, nem rádio e também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim. Ah, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa, que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu estou junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, com um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse, estou trazendo aqui fatos, e não somente opiniões. Lá vai mais fatos. Bolsonaro, em 2024, rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os dois filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PR, de fato, teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que, de fato, fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. O que eu quero dizer com isso? Que a direita avançou, sim, e muito. Mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E, por fim, as eleições municipais, de fato, são importantes. Mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era, meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó, tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente em dois em dois anos e começar, não somente ser pró e contra, e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui. A gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços. Porque isso, de fato, fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E, por fim, peço para que você não desanime. Até mesmo porque, na vida, não é sobre somente vitórias e derrotas. Mas sabe, na verdade, quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente. Então, no momento, agora, eu entendo que é um número muito grande de pessoas. Vou botar no boles, vou botar no boles. Mas conforme eles vão dormir hoje, acordar de manhã, dormir, acordar, 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 eles vão começar a cair na deles, entender. Olha, cara, se eu ferrar com o Nunes, quer dizer, a intenção de eu ferrar o Nunes, eu estou ferrando eu. Eu trabalho em São Paulo. O boles ganha, eu estou ferrado. Eu tenho duas casas, se o boles invadir uma. Então, eu não posso botar no boles, entendeu? Porque o cara vai falar, mano, eu vou estar dando um tiro no meu pé se eu botar para o boles. Porque o Nunes, ele vai estar na mansão dele, ele vai estar com os bens dele, ele vai estar de bem, cara. Agora, se eu votar para ferrar com o Nunes, botar o boles para ser o meu prefeito, mano, eu estou cagando na minha cabeça, mano. Eu estou cagando na minha cabeça. Então, as pessoas vão entender isso, falar, cara, eu não estou ferrando o Nunes se eu votar para o boles. Eu não estou ferrando o Bolsonaro se eu votar para o boles. Eu estou ferrando a minha vida, a minha família, os meus filhos, as pessoas que estão de São Paulo, porra. Pelo amor de Deus. Então, as pessoas vão cair, né? Vão cair assim, não. A gente vai derrotar o boles. O boles vai levar uma surra em São Paulo. A gente vai rir para cacete sobre isso, entendeu? E aí, depois que você derrotar o boles, porra, critica o Nunes. Porra, critica para cacete. Mostra as merdas que ele está fazendo. Faça o trabalho de um cara que vota, entendeu? Mas não seja, não joga a sua família na desgraça votando por boles, não. Pelo amor de Deus, mano. É um nível assim, muito ridículo a gente fazer isso. Eu vou assistir essa live toda dele. Ele já esteve no meu canal. A gente já fez uma entrevista com ele uma vez, muito tempo atrás. Votei no Pablo, porém meu voto de protesto vai ser para o Boulos. Espero que ele ganhe e persiga todas as igrejas que apoiaram o Nunes. Vamos botar aqui, né? Peraí, peraí. Vamos escrever de novo. Vamos lá. Vamos ler novamente, né? Vamos lá. Votei no Pablo, porém meu voto de protesto vai ser para o Boulos. Espero que ele ganhe e persiga todas as igrejas que apoiaram o Nunes. Assinado Satanás. Pô, o cara vai persigir a igreja? Eu estou falando para você que esse pessoal é maluco. Olha isso aqui. Isso aqui é sério, tá? A gente vai rir um pouco aqui, mas é muito sério. Tem que rir para não chorar, né? O Satanás assinou esse aqui. Vamos ver esse aqui outro. Em São Paulo, eu sou Marçal. Votava no Boulos no segundo turno como protesto. Se é para arregaçar, arregaça de vez. Vamos lá. Essa é os que se dizem direita-raiz. Já viu que eles estão querendo roubar o termo que é o nosso, direita-raiz? Direita-raiz é direita bolsonarista. Aí eles querem roubar a nossa pauta e dizer que eles são direita-raiz e aí eles querem votar para o Boulos. O 8 de janeiro poderia ter sido evitado se Bolsonaro tivesse falado para as pessoas amontoadas. Ah, isso aí eu já vou repetir, vou tentar ajudar vocês. O negócio é fazer campanha para o Boulos. Assim, quem sabe, haverá um relevante popular. Agora tem um cara que sabe lidar com isso. Ele quer intervencionista, ele quer dar golpe. Reparou isso? Olha isso aí. Deixar Boulos ganhar para o Bolsonaro aprender. Ele disse que não precisa de Pablo. Nulo, não. Não vão votar. Entendi nada. Ele disse que não precisa de Pablo. Nulo, não. Não vão votar. Olha, deixa Boulos ganhar. Ah, entendi. Ele quer votar nulos para que Boulos ganhe. Isso aqui eu vou mostrar para você depois. A gente vai fazer um vídeo sobre isso aqui, né? Porque o canal Vista Pátria está batendo cada vez mais no Bolsonaro. E eu encontrei um vídeo antigo do Fotooso dizendo que estava fazendo um papel de jornalista. Só que jornalista é meio estranho, né? Com uma roupa fardada, com máscara preta, correndo. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Quanto mais que ele bate em Bolsonaro, ele não sabe o que está esperando para ele. Mas tudo bem. Deixa ele continuar batendo no Bolsonaro. Então, o que acontece? Eu estou reparando essas coisas, né? E eu entendo duas coisas. Vamos bater um papo sobre isso. Vamos lá. Simplesmente. Vamos lá. Primeiro, que muitos de vocês, no meu canal, vocês gostam do Bolsonaro e gostam do Marçal. Então, existe essa pessoa. Existe o cara que gosta do Bolsonaro e despreza o Marçal. Existe o cara que gosta do Bolsonaro e gosta do Marçal. Essas pessoas são duas pessoas de direita. e existe o cara que é de esquerda e gosta do Marçal. Se você viu o mapa da eleição, você viu que certas partes de onde o Marçal ganhou o voto eram votos de bolos. Então, você tem que ter muito cuidado porque a esquerda, e mesmo esses canais, né? Os canais que estão ficando agora, ah, falar de Bolsonaro não dá mais resultado. Deixa eu falar de Marçal. Meu canal começa a crescer. Seu canal está crescendo cheio de carrapato, meu filho. Essas pessoas que estão fazendo esses comentários aí, vamos de bolos, vamos fazer o voto do protesto, eles estão enganando o cara que realmente é de direita, que ele está induzindo o cara a votar errado, está induzindo o youtuber a acreditar que ele está bombando. Porque essas pessoas vão falar. É tipo quando o diabo está falando no ouvido do cara, ó, faz isso, faz isso. É a mesma coisa. É o cara da esquerda que era votante do bolos, votou no Marçal porque ele achava que o Marçal ia ser melhor do que bolos, mas agora que o Marçal está fora, ele vai votar para o bolos, e aí ele está fazendo campanha para o bolos dentro do canal do cara que se diz de direita, raiz. Aí o cara que se diz de direita, ele dê esses comentários e fala, caramba, está todo mundo falando isso. Então eu vou começar a falar isso que vai dar resultado para mim. Aí começam isso, né? Então o primeiro ponto que eu quero levantar para vocês é cuidado, cuidado você que gosta do Bolsonaro e gosta do Marçal para você não se misturar com essa gente que são de esquerda e eles estão infiltrados e eles estão querendo colocar essa titica na sua cabeça, tá? Porque vamos entender uma coisa, durante toda essa briga que Constantino, Ludmilla, o pessoal aqui nos Estados Unidos atacou o Bolsonaro, atacou todo mundo, o ponto deles era o seguinte, Marçal não é, é o Nunes não é de direita e o voto é meu, eu voto para quem eu quiser e nós nunca votaremos para a esquerda. Quem ouviu essa? Eu nunca votarei para a esquerda, por isso eu vou contra o Bolsonaro e vou votar no Marçal, eu nunca votarei na esquerda. Já ouviu essa? Quem ouviu essa? Fábio, eu ouvi essa aí, eu ouvi essa aí algumas vezes. Quem ouviu diz aí, eu ouvi essa aí, Fábio, essa aí eu ouvi, eu ouvi, quem ouviu essa aí? Eu, Fábio, eu ouvi essa aí, eu não votaria para a esquerda, eu não votaria para a esquerda. Já ouviu? Ouviu, né? O cara quer votar para o Borlos, mano, não é, porque o Nunes, ele é centro, o cara diz que não votaria nunca para o Nunes, mas ele vai votar para o cara de extrema esquerda. Porra, mano, você acabou de dizer para a gente que você nunca votaria para o Nunes porque o Nunes é do sistema, ele é de centro. Porra, e você vai votar para o cara de extrema esquerda? Cara, como é que você vai dormir? Como é que a sua consciência, cara, vai funcionar? Como é que a sua cabeça funciona no dia seguinte? Entendeu? Como é que a sua cabeça vai funcionar no dia seguinte? No dia seguinte, sabendo que você votou para o Borlos, cara. O cara que gritou, esperneou, dizendo que não votaria para o Nunes porque o Nunes é de centro. Você falou isso durante o tempo todo. E agora você vai votar para o Borlos, cara. O Borlis. Aí eu falo assim, mano, é demais, mano. Não dá. Porra, aí não dá, né? Não dá. Aí o outro ponto é assim, Fábio, mas o problema é o seguinte, o Tarcísio, ele falou que entre Borlos e Marçal, ele votaria nulo. Sim, falou isso, e aqui no nosso canal, nós avisamos a vocês, isso é um erro. Isso é um erro. Desde o começo da eleição, sempre disse a vocês que a gente não podia bater muito, brigar muito, porque no final do dia, talvez nós teríamos que apoiar o Marçal ou o Nunes. Sempre deixei claro para todos vocês no canal. Cantei essa bola, cara, cantei essa pedra. Cara, essa pedra foi cantada no nosso canal diversas vezes um tempo atrás. E eu sempre falei para vocês, olha, chegar no segundo turno é qualquer um contra o Borlos. E eu critiquei o Tarcísio e falei, foi errado. E depois, o próprio Tarcísio voltou atrás. Não foi isso? O próprio Tarcísio voltou atrás. Ele falou, errou, ele falou que voltaria em qualquer um. O próprio Tarcísio... Aí o cara fala assim, mas o Tarcísio, ele falou isso, estou com raiva do Tarcísio. Mas o Tarcísio voltou atrás, meu filho. E o Tarcísio falou que ele errou. Então ele voltou atrás. Então, o Tarcísio errou e você apontou o erro. Tarcísio volta atrás. Agora você vai fazer o mesmo erro que o Tarcísio fez? Ou disse que faria? Porque uma coisa é você dizer e outra coisa é você fazer. Você está pronto a fazer. Então esse é outro ponto que eles estão usando. Outro ponto também é o seguinte, talvez esse seja o mais relevante. A eleição foi ontem e vocês estão pé da vida, porque vocês perderam uma eleição. E quando a gente perde a eleição, cara, é dificílimo. eu lembro quando o Trump perdeu as eleições. Eu lembro quando o Bolsonaro perdeu as eleições. É horrível perder uma eleição. Porra, você trabalha, você, porra, dá tudo, você acredita, você ora, você, porra, investe tempo, investe dinheiro e a pessoa perde a eleição. Então você fica pé da vida e está de cabeça quente, você começa a falar esse monte de besteira. mas a eleição de segundo turno vai ser o quê? Duas semanas? Então eu tenho certeza que você vai respirar fundo, você vai entender o jogo político, você vai entender que nada é imediatismo, nada é da forma que você vê. É tudo mais complexo do que você pensa, é tudo mais complicado do que você pensa e eu tenho certeza que você que é de direita e você estava nessa de Bolsonaro e Marçal e etc e tal. Você vai chegar na sua própria conclusão e falar, porra, cara, não tenho como botar essa tatuagem no meu corpo, né? Imagina, chegar daqui a duas semanas, quem votou no Boulos? Aí está você no canal, eu votei no Boulos, porra, que vergonha. Se é uma vergonha ter votado no Lula, imagina alguém votar no Boulos. É uma vergonha, assim talvez seja impagável, né? Seja aquela vergonha que esteja para o resto da vida, na sua vida. Então eu acho que realmente as pessoas elas irão entender esse pensamento ele vai mudar e as pessoas eu acho que vão chegar à sua própria conclusão e vão dizer, olha, cara, não é, não é voto de protesto. O voto de protesto é o voto a favor do Nunes. O voto de protesto é votar para o Nunes, para você protestar contra essa esquerda maldita. Entendeu? É isso que é voto de protesto. Voto de protesto é você tirar a esquerda. Voto de protesto é você tirar o Lula. Voto de protesto é esse. Então, essa raivinha que eu já falei para você, vocês estão caindo na pilha dos intervencionistas e os esquerdistas que estão colocando isso na sua cabeça. Vocês precisam sair disso aí e acordar. A gente precisa trabalhar mais sobre isso. Primeiro turno, melhor perder de pé. Segundo turno, melhor perder de quatro votando no Bôles. Pior que é, eu tinha esquecido dessa. Primeiro turno, melhor perder de pé. Segundo, quatro, é perder de quatro para o Bôles, mano. Mandiocão. Mandiocão. aí eu vou ferrar com o Nunes, meu amigo. O Nunes tem pensão, tem dinheiro para cacete, tem porra. O cara tem uma mordomia. Você vai ferrar com você, rapaz. Oh, meu Deus. Como é que o povo é tão inocente assim, rapaz? Fala, querida. Primeiro turno, sou Bolsonaro, mas voto Marçal. Segundo turno, sou de direita, mas voto Bôles. Essa é a narrativa dos infiltrados. Direita, Godzilla, não cai nessa. Porra, Priscila, eu estou falando, cara, o nível da incoerência é demais, cara. Não, pior, primeiro turno, sou Bolsonaro, mas voto em Marçal porque eu não voto no Centrão. Segundo turno, voto no Bôles, mas sou de direita raiz. Porra, mano. Pelo amor de Deus, galera. Galera, vocês têm que aprender por isso. Assista mais o nosso canal, galera. Assista menos aí o negócio da emoção aí e assista mais o nosso canal porque você vai aprender política. Você vai aprender o que é política, cara. Entendeu? É, aprender política. Tacísio está com o dele. Feito. Quem sofre é o povo. Vamos de Nunes. Marçal entrou para tirar a comunista. Vão dar a São Paulo o terrorista? Imagina, né, Simone? O Marçal mesmo disse, eu entrei para tirar o comunista. Agora, a gente tem a faca e o queijo na mão para tirar o comunista e o cara quer votar pelo Bôles. Bolsonaro apoia o Nunes em vez de Salles para a presidência para manter a unidade no partido. Aí alguns dizem que os ex-bolsonaristas porque ele não apoiam o Marçal. Que nem que Bolsonaro traísse o Salles. É, seria, realmente, né? Faz sentido, cara, agora eu entendi o que você falou. Por exemplo, o que o Alessandro está botando de muito inteligente aqui é o seguinte, o Marçal não existia, tá? O Marçal não estava na política. Aí o Bolsonaro vai e ele escolhe o Salles. O candidato do Marçal era o Salles para São Paulo. Aí o partido do PL falou assim, olha, o Salles não vai ganhar. Fizeram umas pesquisas e mostraram que o Salles é uma direita muito raiz e não ganha em São Paulo. Aí convenceram o Bolsonaro, o Bolsonaro não é o dono do partido, então o Bolsonaro tem que concordar com algumas coisas, falou, tá bom, então vamos com o Nunes. Deixaram o Salles de lado para ir com o Nunes e aí colocaram um cara de direita para ser o vice e fizeram vários escortos. Então esse é o ponto que o Alessandro está falando. Aí o Marçal aparece, aí você queria que o Marçal, quer dizer, que o Bolsonaro largasse o Nunes e ficasse com o Marçal. Não seria isso uma sacanagem ao Salles? É isso que o Alessandro está falando, realmente faz todo sentido.